...e barra da porta. Você tá vendo aí, irmão? A igreja tem investido. Isso aqui não é barato não, irmão. Viu? Esses convites não são baratos. A igreja tem investido seu dízimo, sua oferta, tem sido investido nisso aqui pra nós ganharmos almas. Porque isso é importante. Porque uma vida, pra Jesus, vale mais do que o mundo inteiro. Você concorda com isso? Então, então, deixa Deus tocar no teu coração, não fica esperando os outros fazerem, não. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Nem todo mundo pode subir nesse público aqui pra pregar. Nem todo mundo pode gravar um CD. Viu? Nem todo mundo pode sair por aí viajando, pregando, indo pra outros países sendo missionário. Mas todo mundo pode, pelo menos, entregar um convite do culto do amigo pra ausência. Amém ou não amém? Isso não tem desculpa. A igreja tá disponibilizando. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer Ah, Senhor, a igreja não me deu oportunidade. Você nunca vai poder dizer Ah, eu nunca trabalhei nessa igreja porque nessa igreja não tem oportunidade pra gente fazer nada. Como não? A ferramenta tá aí, irmão. Começa aí. Semeando. Através do culto do amigo que você pode se tornar um grande evangelista, um grande ganhador de almas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. E logo em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão aqui na casa do Senhor pra engrandecer o nome do nosso Deus? Então, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus já está aqui neste lugar, querido. Ele se encontra aqui neste lugar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a declarar, fazer essa declaração de amor ao teu Deus, pedindo, vem, Senhor Jesus, receba o meu louvor. Receba a minha adoração, Senhor. Porque é bom te ter aqui comigo, Deus. Louve o Senhor conosco. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Você pode declarar isso novamente? É bom te ter aqui, Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. Senhor, é bom sentir a lua em nosso meio, Senhor, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E receba o meu louvor. Teu amor nos conduz E renova o meu viver Teu amor e tua paz É bom te ter aqui comigo, Senhor, 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 é bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir Eu fui como águas cristalinas que transbordam o coração, é assim o Teu Espírito está agindo aqui nesta igreja, vem Senhor, vem Senhor, Jesus o Teu, o Teu louvor, Senhor. Nós entregamos aqui neste lugar, Teu amor, nos conduz e renova o meu viver, Teu amor e Tua paz, é o que eu quero mais, vem Senhor, me aviva o meu viver. Você pode declarar isso mais uma vez? Vem Senhor, Jesus, vem Senhor, recebo o louvor desta igreja, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre, Te adoramos eternamente, Pai, e renova o meu viver. Vem Senhor, me aviva o meu viver. Vem Senhor, me aviva o meu viver. Vem Senhor, me aviva o meu viver. Meu amor e Tua paz, é o que eu quero mais. Vem Senhor, me aviva o meu viver. Vem Senhor, me aviva o meu viver. Vem Senhor, vem Senhor, me aviva o meu viver. 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 Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra de Deus Vamos chamar aqui o pastor Gesiel Lima Que está conosco nessa noite Acompanhado da sua esposa, irmã Rita Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Gesiel Pela vida da sua esposa Pastor Gesiel, amigo, querido É sempre bem-vindo aqui no nosso meio Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém Podem sentar, amados Seja Deus louvado É o privilégio de estarmos na sua casa Participando desta segunda reunião Deste segundo culto Primeiro culto, Deus nos abençoou poderosamente E eu creio que Deus Nesta segunda reunião também Tem coisas grandes para a nossa vida Amém? Eu quero glorificar a Deus Por este privilégio Estar aqui, louvar a Deus Nesta noite Pela vida E pelo ministério O pastor Silas Malafaia Que tem me confiado Esta oportunidade O valor a Deus pela vida Sua esposa Sua família O valor a Deus pela vida O pastor Odito Sua família também Todos os pastores Amigos Que o Senhor nos tem dado Aqui nesse ministério Eu quero deixar Eu quero deixar aqui As saudações De nossa igreja Assembleia de Deus Lá em queimados Do meu pastor Pastor Josiel Nascimento A todos Eu valo a Deus Pela oportunidade Estar acompanhada Minha esposa Minha filha Também do meu cunhado Paulo Jaime Que trabalha conosco Está aí Lá fora Com o nosso material E aproveitar A oportunidade Para dizer a você Que é o término Desta reunião Mas está lá embaixo Algumas mensagens Que Deus nos tem dado E Desta feita Nós estamos trazendo Algumas mensagens novas Que eu ainda não Não havia trazido Até Aqui Nós estamos lançando Uma série de mensagens São quatro É um kit com quatro mensagens Para a vida espiritual Nós estamos vivendo Um momento De bombardeio espiritual Muito grande Você precisa Se fortalecer em Deus E na sua palavra E Eu já tenho ministrado Ao longo Desses últimos sete anos Em vários congressos De avivamento Lá nos Estados Unidos Da América Em igrejas brasileiras E tem sido assim Momentos De grande De mover De Deus E Alguns dias atrás Eu Tomei Estas mensagens E Trouxe para um kit Com quatro Mensagens Que estão dentro Deste kit aqui Acenda-me Outra vez É Tremendo Só a capa Já é motivo Para você dar glória a Deus Aleluia Tem uma igreja aqui Pegando fogo Um negócio Pega fogo mesmo Pastor Esse negócio Pegar fogo Pega Aí eu não gosto De fogo não Então nem Tá Fogo mesmo Tá bom Como assim pastor Para dar glória Dentro de casa Ficar em pé No sofá É É Para isso É para isso Ah tá Então são quatro mensagens De grande impacto espiritual Estão dentro desse kit Acenda-me Outra vez Vai estar lá embaixo Ok E seguido deste kit Aqui Com quatro Que eu não dava tudo aqui Eu até já mandei o pessoal preparar lá Para a gente fazer tudo Não só Tem umas duas mensagens Ou seja São seis Mensagens Que estão Inclusas aqui Dentro deste kit Ok Sunem A terra do avivamento Reaja Levantarei o tabernáculo De Davi Isso é uma palavra tremenda Você sabe que o templo que Deus mais sentiu saudade Não foi o de Moisés Não foi o de Salomão Nem o de Agel Foi o de Davi E o de Davi Foi o mais simples de todos Mas foi o templo que Deus mais se identificou com ele Ok Então tudo isso vai estar ali embaixo Esse kit com quatro está trinta O kit com duas está quinze E também uma mensagem antiga Muitas pessoas me pediam Esta mensagem Ela estava meio perdida Mas nós conseguimos resgatar esse arquivo É a mensagem que eu preguei A primeira vez Quando eu preguei no ministério Apacentar de Nava Iguaçu Foi tão antiga Que eu pesava duzentos quilos Naquela época Foi um manto assim Forte Forte mesmo Bem forte E eu ministrei naquela noite Foi uma noite de um derramar De um som muito grande E Deus me deu uma palavra Para aquela noite Trinta e oito anos E um sonho Cinco coisas que O paralítico do tanque de Bethesda Podem ensinar Para você e para mim Tá bom? É uma palavra Restauradora tremenda Vai estar ali A sua disposição As outras mensagens São mensagens ministradas Aqui Aqui Abra os meus olhos Quatro coisas Que eu devo fazer Para não ser envolvido Pelo desespero Essa palavra É uma instrução Muito grande Um milagre na minha casa Sete coisas que Jesus fez Dentro da casa de Jairo E tá disposto a fazer Na sua casa também Tempo de oportunidade Essa mensagem aqui Ela está Nós estamos terminando Esse livro Vai sair um livro Essa palavra Toda pessoa que espera Uma oportunidade Deve assistir essa palavra Mas tá lá embaixo Eu não sei se ainda tem lá Tinha poucas No primeiro culto Os Improváveis Essa mensagem tremenda Sobre Gideão O favor O amor de Jesus Uma palavra tremenda Sete coisas que Jesus fez Por intermédio do seu favor Na segunda multiplicação Dos pães Ok E também os CDs Também essa Edição é uma edição nova Que ela vem com playback Então você Termina o CD Começa o playback Aí você canta em casa Canta no carro No ônibus No trem, no avião No metrô, no banheiro Vai cantando Amém? Maravilha Vai estar tudo lá embaixo À sua disposição E tem aí uma promoção Aliás, uma oportunidade É que os DVDs Você leva Um por dez Dois por vinte Três Por vinte e cinco É uma promoção De crente Tá? Você pode pagar Com cartão De crédito Debo Com cheque Predatado Predatado pra quando Pastor? Antes do arrebatamento Você sabe que eu fui dizer isso Num lugar que eu tava pregando O irmão falou Ah, pastor Você chega pra daqui Um cheque de trinta reais Parece Pô, pastor Esse aqui Eu tô falando Do arrebatamento Eu botei pra daqui Uns quatro meses Falei, ô Jesus Da vitória Amém Falei Tomara Eu falei Então vamos Tomara que Jesus não volte Por que Pastor Porque depois que Jesus voltar Vai ficar tudo aí Não precisa Maravilha Então vai estar lá embaixo Não perca essa oportunidade Não De ser muito Abençoado Nós vamos adorar O Senhor Jesus E eu já vou trazer Uma palavra Da parte de Deus Pra você E eu quero Ministrar Numa canção Que Diz o seguinte Deus vai te dar motivo Pra sorrir Diga isso aí pra quem Aperta a mão do que Seu lado Diga a Deus Vai te dar motivo Pra sorrir Número nove Glória a Deus Diga isso aí pra quem Tá do teu lado Diga a Deus Vai te dar motivo Pra sorrir Quando Deus Estava restituindo a Jó Ele fez isso Glória a Deus Glória a Deus Ele vai te dar motivo Pra sorrir Amém Glória a Deus Você crê nessa palavra Diz glória a Deus Aleluia Seja louvado O nome do Senhor Jesus Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Seja louvado O nome do Senhor Jesus Aleluia Dá pra ir aí? Glória a Deus Deu rolo? Deu algum rolo ali Vamos pra palavra de Deus Isso é por causa Da queda de energia, né? Não tem problema não Vamos pra palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo No evangelho de Mateus No capítulo de número 8 Mateus No capítulo 8 Quero compartilhar com você Quero compartilhar com você nesta palavra Sobre rompendo com o passado Rompendo com o passado Mateus capítulo 8 Verso 18 Mateus 8 Mateus 8 Do verso 18 Verso 22 Diz assim Diz assim Quando Jesus viu a multidão ao seu redor Deu ordens Para que atravessassem para o outro lado do mar Então Então Um mestre da lei Aproximou-se E disse Mestre Eu te seguirei Por onde quer que fores Jesus respondeu As raposas têm suas tocas E as aves do céu E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar a cabeça Outro discípulo lhe diz Senhor Deixa-me ir primeiro Sepultar A meu pai Mas Jesus Lhe diz Siga-me E deixa Que os mortos Sepultem Os seus próprios mortos E você diga Amém Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Pai das luzes Glorificamos a ti Porque não há em ti Variação Nem sombra de dias Proclamamos O Senhorio de Cristo Jesus Esta noite Sobre tudo E sobre todos Oramos Em o nome de Jesus Rejeitando Toda a retaliação E ataque do mal Contra nós Contra a nossa casa Contra a nossa família Contra aqueles que oram por nós E intercedem conosco agora Nós oramos em o nome de Jesus Declarando que Jesus Levou o cativo O cativeiro E deu dões aos homens Orando Declarando em nome de Jesus Que Jesus manifestou Sem carne Para desfazer As obras do diabo Em o nome de Jesus Solicitamos a ajuda Dos teus anjos Ministradores Esta noite Para subir e descer Em nosso meio Solicitamos a tua ajuda Ao Espírito Santo Para explicitar A tua palavra Glorifica Nesta noite O teu nome E a ti prometemos Que lhe daremos A glória Que te é devida Nós oramos Em o nome De Jesus E o povo de Deus Diga comigo Amém Amém Está cercado De uma grande Multidão E algumas lições Aqui Que eu quero Compartilhar com você Nesta noite Rompendo com o passado Nós vivemos Num mundo Onde as coisas A cada dia Que se passam Se tornam Modernas Cada dia Que se passa Vai surgindo Novas tecnologias E muitas coisas Que nos cercam Vão ficando Para trás Vão se tornando Absoletas Vão desaparecendo E o que é Romper Ou O que é Passado 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 é tudo aquilo Segundo o dicionário Passado é tudo aquilo Que envelheceu Que passou Que acabou Que perdeu O seu devido valor Que perdeu a graça O dicionário diz Que está muito amadurecido Praticamente estragado Tudo isto é Passado Que é passado Passado é uma história Longa A história só pode ser contada Se houver Passado Porque tudo que se conta Na história É exatamente aquilo que Já aconteceu Ou que se foi E quando eu olho Para este texto Encontro estas missões O texto diz Que Jesus está Cercado de uma Grande multidão Mas ele olha Para esta multidão E diz o seguinte Para esta multidão Eu tenho Uma grande missão E para executar Ou para chegar A realização Desta grande missão Eu preciso Sair Eu preciso Me mover E eles estão Olhando para o mestre E Jesus dá para eles Uma ordem Qual é a primeira ordem Que Jesus dá para eles Passemos Para o outro Lado Que Jesus está dizendo Quando diz a eles Passemos para o outro lado Jesus está dizendo Para eles O seguinte O tempo Que eu tinha Com vocês aqui Terminou Tudo que eu tenho Para fazer Está Mais A frente A primeira coisa Que eu entendo Nesta ordem De Jesus É exatamente isso É que tudo Que Deus Tem para a minha vida Está Exatamente Mais A frente Há muitas Pessoas Que não conseguem Romper Porque sempre Estão Presas Ao Presente Sempre Se envolvem Com aquilo Em que elas estão Vivendo Estão ali Presas Paradas E nunca Conseguem Enxergar Ao futuro Nunca conseguem Enxergar Ao sobrenatural Porque não Conseguem Enxergar O que está Adiante Jesus olha Para os discípulos E diz para eles Nós Vamos Para o outro Lado Em outra versão Está escrito Nós vamos Para a outra Margem Ou seja Ou seja O passado O que Tudo que aconteceu Aqui Já não importa Mais O que eu tenho Adiante É maior Do que aquilo Que está acontecendo Aqui agora Quem entende Esta palavra Diga glória É Deus Passemos E eu acho As ondas Como estão Os ventos Veja se teremos Condições De chegar Do outro lado Verifiquem Todas as possibilidades E dependendo E dependendo Das possibilidades Nós vamos Sair Daqui Se der A gente sai Hoje Se não der A gente sai Amanhã De manhã Se não der Amanhã De manhã A gente sai Amanhã Tarde Não Ele dá Uma ordem Imperativa Preparem Tudo E vamos Para o outro Lado O que Jesus Está dizendo Independente Do que Vai acontecer Independente Da meteorologia Independente Da previsão Do tempo Independente Da opinião E da palavra Do serviço Da capitania Dos portos Independente Das condições Climáticas Independente Do vento Independente Das condições Das ondas Não importa Tudo que me interessa É que nós Chegaremos Do outro Lado Jesus Dá esta ordem Da primeira coisa Que ele diz Isso E quando ele Acaba de dizer Isso aos discípulos Eles de imediato Já começam A preparar Tudo Para ir Para o outro Lado Só que Assim que Eles prepararam E já Começam A se mover E a preparar Embarcação Para chegar Para chegar Para chegar Do outro Lado Logo Aparece Um escriba Esse escriba Era um funcionário Do governo Alguém De grande Entendimento Um homem Um homem Um homem muito Culto Muito Sábio Que observando Tudo O que Estava Ocorrendo Se apaixonou Ficou Fascinado Pela Ideia Fascinado Por tudo Em que Viu E disse Mestre Tudo Isto Me Encantou E eu Quero Te dizer Uma Palavra Mestre Aonde Quer Que Tu Fores Eu Também Irei Ele Diz o Seguinte Para o Mestre Mestre Eu estou Encantado Com tudo Isto Que está Ao meu Redor Agora Nunca Vi Num mesmo Momento Tantos Milagres Tantas Ressurreições Paralíticos Andando Cegos Enxergando Todas Estas Maravilhas Me encantam E eu Estou Fascinado Por tudo Isto E eu Quero Te dizer Mestre Que eu Quero Te Seguir Quando ele Dá esta Palavra Logo Um Outro Discípulo Que vendo A atitude Dele Falou Olha Eu também Vou Ele Chega Para o Mestre E diz Mestre Eu vi O que Esse Doutor Da lei Fez Esse Escriba Este Funcionário Do governo Este homem Culto Sábio Este homem Entendido Tomou Esta Decisão E Eu Estou Encantado Com Isso E Por conta Da atitude Dele Eu quero Te dizer Uma Coisa Você Sabe Que Eu Também Quero Fazer O que Ele Está Fazendo Eu Também Quero Te Seguir Só Que Jesus Percebeu Que Na Vida Daqueles Homens Havia Alguma Coisa Que Lhes Prendia Porque Quando Jesus Dá Ordem Diz Para Os discípulos Vamos Para Outro Lado Eles Saíram De Imediato E Já Começaram A Preparar Para Atravessar E Aqueles Homens Estão Ali Parados Olhando Para o mestre Observando O mestre Vendo As Atitudes Do Mestre Dizendo Olha Senhor Eu Eu Quero Ir Jesus Disse Tá Bom Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Vocês As Raposas Têm As Suas Tocas As Raposas Têm Os Seus Lugares Onde Elas Se Escondem Dormem Fogem Das Tempestades E Ficam Ali As Aves Dos Céus Têm Os Seus Ninhos E Elas Estão Observando Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça Que Jesus Está Dizendo Para Eles Jesus Está Dizendo Que Não Tem Casa Para Dormir Jesus Está Dizendo Olha Bem Para Cá Dobra Sua Atenção Agora Jesus Está Dizendo Que Dorme Debaixo De Uma Ponte Jesus Está Dizendo Que Vive No Meio Da Rua Dorme Numa Estação De Metrô De Trem Jesus Está Dizendo Que Dorme Debaixo De Marquise Quando Ele Homens O Seguinte As Raposas Têm Suas Covas Suas Tocas As Árbitos Têm Seus Ninhos As O Filho Do Homem Não Tenham De Reino Na Cabeça O Que Jesus Está Dizendo O Seguinte Para Eles Homens Discípulos Vocês Querem Me Seguir Entenda Meu Reino É Um Reino Que Tem Tudo Tudo Que Vocês Desejarem Tudo Que Vocês Fizerem Tudo Que Vocês Sonharem Toda Realização Profissional Tudo Tudo Toda Realização Sentimental Financeira Tudo Isso Existe Dentro Do Meu Reino Agora Tudo Isso Chegará A Vida De Vocês Desde Que Vocês Entendam Que Nada Dessas Coisas Que Eu Lhes Der Seja Superior A Missão Que Eu Tenho Seja Superior A Prioridade Do Meu Reino Ou Seja O Meu Reino É Um Reino Completo Vocês Poderão Chegar A Plenitude A Realização De Todos Os Sonhos Mas A Beleza Da Casa A Beleza Da Realização Do Sonho Não Pode Ser Superior Ao Amor Por Mim E Ao Prazer De Fazer A Minha Missão Na Terra Jesus Está Dizendo Pra Eles O Seguinte Eu Tenho Repita Após Minha Jesus Está Dizendo Mais Alta Jesus Está Dizendo Eu Tenho Uma Prioridade Jesus Jesus Está Dizendo Pra Eles Há Prioridades No Meu Reino O Descanso É Bom Ter A Casa É Tudo Muito Bom Mas As Prioridades Do Meu Reino Deverão Ser Devidamente Cumpridas Quem Entende Esta Palavra Dão Glória Para O Nome De Jesus Jesus Diz Pra Eles Entendam Isto Percebam O que Eu Estou Lhes Dizendo Todos Os Animais Do Campo As Aves Do Céu Tem A Sua Cobertura Tem A Sua Casa Mas O Filho Do Homem Tem Uma Missão Que Deve Ser Cumprida Ou Seja Jesus Está Dizendo Para Eles O Seguinte Para Vocês Chegarem A Realização Vocês Não Podem Estar Presos A Nada Há Pessoas Que Não Conseguem Chegar Chegar A Uma Grande Realização Futura Não Conseguem Chegar A Uma Grande Conquista Sabe Por Que Porque Ficam Presas E Jesus Vai Mostrar Para Eles Que Eles Estão Presos Você Quer Ver Olha o que Diz O texto Jesus Olha Para Eles E Diz E Qual É A Resposta Deles Verso De Número 21 Outro Discípulo Lhe Diz Senhor Deixa Me Primeiro Ir Sepultar A Meu Pai Volte Seus Olhos Para Cá O Que Está Acontecendo Aqui Pastor Aquele Homem Está Dizendo Para Mestre Mestre Meu Pai Morreu E Eu Preciso Ir De Imediato Sepultar A Meu Pai Agora Eu Preciso Correr Sepultar A Meu Pai E Eu Volto É Isso Que Ele Está Dizendo Não Senhor Ele Havia Uma Tradição Naquela Época Qual É A Tradição A Tradição Era Esta Quando Os Pais Estavam Com Idade Avançada Quando Os Pais Estavam Prestes A Morte O Que Os Filhos Faziam Eles Saíam De Suas Casas Vinham Para A Casa Dos Pais Passavam A Morar Com Os Pais E Só Deixavam A Casa Dos Pais Após A Morte De Seus Pais Tanto Pai Quanto Mãe E vice Inversa Quando Ele Diz Para Jesus Mestre Deixa Me Ir Sepultar A Meu Pai Ele Está Dizendo O Seguinte O Teu Reino É Bom O Que O Senhor Tem É Bonito É Maravilhoso É Tremendo Eu Fiquei Fascinado Mas Há Uma Tradição Que Me Prende Há Um Costume Que Me Prende Há Algo Que As Minhas Gerações Vieram Trazendo De Pai Para Filho De Filho Para Pai E Isso Agora Está Falando Mais Algo Jesus Olha Para Ele E Diz Meu Filho Se Tu Quer Me Seguir Deixe Os Mortos Sepultar A Seus Mortos Sabe Que Jesus Está Dizendo Para Ele O Que Eu Tenho Para Você É Maior Que A Passado Se Você Priorizar O Meu Reino Jesus Está Dizendo A Ele O Meu Reino Vai Cuidar Da Tua Casa Os Teus Pais Que Você Está Dizendo Que Estão Prestes A Morte Não Vão Morrer Agora Tu Ainda Vai Fazer Coisas Grandes Para Mim Eu Vou Tirar Os Teus Pais Da Morte Eu Vou Prolongar A Vida Deles Para Que Tu Priorizes O Meu Reino Oh Querido Levante A Sua Mão Direita Bem Alta E Agora Levanta Sua Mão Esquerda Se Você Puder Também Bendito Seja O Nome Do Todo Poderoso Neste Lugar Porque O Todo Poderoso Está Dizendo Aqui O Meu Reino Está De Portas Apertas Para Fazer Coisas Extraordinárias Em Paga As Tuas Prioridades Para Mim Priorize O Meu Reino E Eu Vou Priorizar A Tua Vida Quem Entende Esta Palavra Glorifica O Todo Poderoso Aplaudi O Todo Poderoso Oh Glória Deus Aquele Homem Estava Dizendo Oh Mestre Tudo Que Está Aqui Está Me Interessando Mas Eu Ainda Estou Preso Por Que Deus Está Trazendo Esta Palavra Para Este Lugar Esta Noite Porque Há Pessoas Que Vieram Aqui Escute Que Eu Vou Lhe Dizer Esta Palavra Não É Para Francisco Nem Para Maria Que Ficou Em Casa Para Você Que Está Aqui Agora Aquele discípulo Ficou Fascinado Pelo Reino Mas A Tradição Estava Lhe Prendendo A Tradição Estava Lhe Segurando Lucas No Capítulo 9 No Verso 57 Citando A Mesma Passagem Porém Trazendo Alguns Detalhes Que Mateus Não Escreveu Diz Que Este Outro Discípulo Chegou Para O Mestre E Disse Assim Mestre Eu Até Quero Te Seguir Mas Eu Primeiramente Preciso Me Despedir Da Minha Família Jesus Olhou Para Ele Diz Lucas No Capítulo 9 Jesus Olhou Para O Discípulo E Disse Aquele Que Põe A Mão No Arado Ou Seja Aquele Que Decide A Me Seguir Aquele Que Decide A Trabalhar Para Mim Não Pode Olhar Para Atrás Levante As suas Mãos E adore A Deus Agora Porque Há uma Unção De Deus Aqui Neste Lugar Esta Noite Levante As suas Duas Mãos Bem Alto E Adore A Ele Porque A Unção Dele Está Aqui Neste Lugar Agora Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Aleluia Sabe O que Jesus Está Dizendo Discípulo O meu Reino É um Reino Imediato Jesus Está Dizendo Nada Pode Te Prender Porque Tudo Aquilo Que Eu Tenho Para Fazer Para Agora Você Está Entendendo Isso Diga Tudo Que Jesus Tem Para Fazer Para Agora É De Imediato Diga Isso Para Três Quatro Pessoas Próximas A Você Diga Tudo Que Jesus Tem Para Fazer É Imediato É Para Já Ele Diz Eu Preciso Me Despedir Da Minha Família Ou Seja O Elo O Que Me Liga A Minha Família O Meu Cordão Bilical Ainda Não Foi Cortado Estou Preso Ainda O Apego Que Eu Tenho A Minha Casa O Apego Que Eu Tenho A Minha Irmãos O Apego Que Eu Tenho A Minha Família É Maior Do Que O Teu Rei Jesus 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 Dizendo Para Ele Então Você Não Pode Porque Tudo Que Eu Tenho Para Fazer É Para Agora Eu Estou Administrando Esta Palavra O Espírito De Deus Me Faz Ver Isto Aqui E Agora Pessoas Que Estão Presas A Elos Familiares E Isso Está Te Impedindo De Chegar A Coisas Grandes Que Deus Tem Para Você Pastor Você Está Me Dizendo Que Eu Não Devo Amar Minha Mãe Não Devo Amar Meu Irmão Não Devo Amar Os Meus Familiares Não Não É Isso Que Eu Estou Lhe Dizendo O Que Eu Estou Lhe Dizendo É Que Você Deve Apresentar Para Deus A Sua Prioridade Isso Quer Dizer O Que É Que O Teu Livramento Vem Do Senhor A Graça Vem Dele A Glória Vem Dele O Poder Vem Dele A Provisão Vem Dele Eu Tenho Certeza Que Na Hora Do Aperto Você Não Clama Mãe Vem Me Socorrer Não Na Hora Do Aperto Você Não Diz Pai Vem Me Socorrer Não Na Hora Da Diversidade Você Não Diz Tia Vem Me Socorrer Ela Não Levante As Suas Duas Mãos E Adore Ele E Agora Adore Ele E Agora Adore Ele E Agora Teclavista Me Ajude Querido Adore Ele Levante As Suas Duas Mãos E Adore Ele Adore Ele Adore Ele Adore Ele Adore Ele Qual É Tua Prioridade Qual Tem Sido A Tua Prioridade Jesus Olha Para Ele E Diz Se O Meu Reino É Importante Para Você Não Quer Deixar O Meu Reino Para Depois Se O Meu Reino É Um Reino Completo Para Você Por Que Deixar O Meu Reino Em Segundo Lugar Passado Estava Lhe Prendendo Passado A tradição Estava Lhe Segurando A Bíblia Mostra Isso Mostra Certa Vez Deus Olhou Para Terra E Olhou Para Um Homem Disse Para Aquele Homem Homem Eu Quero Te Levantar Deus Apareceu A Ele De Madrugada Gênesis Capítulo 12 E Disse Eu Sou Senhor Meu Nome É Adonai Meu Nome É Oxadai Eu Sou Deus Sobre Todas As Coisas Aquele Homem Não Era Uma Criança Ele Tinha 75 Anos De Idade Sua Mulher Também Não Era Criança Tinha 75 Anos De Idade Deus Olhou Para Eles E Disse Eu Sou Deus Acima De Todas As Coisas Eu Posso Realizar O Sonho De Vocês E Qual Era O Sonho Deles Era De Ser Pai O Sonho Dela Era Ser Mãe Eu Quero Fazer De Ti O Pai Da Fé Abraão Eu Quero Te Levantar Como Espelo E Como Exemplo Estás Disposto E Aquele Homem Que Tinha Sido Criado Seu Pai Na O Foi Um Homem Que Durante Todos Os Anos De Sua Vida Até Aquele Presente Momento Lhe Ensinou Adorar Sol Luas Estrelas Ele Está No Meio De Um Centro De Idolatria E Tudo Que Ele Conseguia Ver Era Estrela Como Um Deus Tudo Que Ele Conseguia Ver Era Uma Lua Como Deus Era O Sol Como Deus Deus Olha Para Ele Diz Assim Eu Estou Acima De Tudo Isso Que Tu Está Vendo Tudo Que O Teu Pai Te Ensinou Até Hoje Não É Nada Diante Daquilo Que Eu Sou Deus Está Dizendo Para Ele Queres Me Conhecer Queres Viver O Meu Milagre Abraão Diz Eu Quero Deus Diz Mas Para Você Viver Eu Tenho Uma Ordem Para Você Sai Da Casa Dos Teus Pais Sabe Que Jesus Está Dizendo Se Tu Queres Me Conhecer Rompa Com Passado E Com A Tradição Agora Ele Olha Para O Mestre E Diz Calma Aí Mestre E Deus Diz Para Ele Sai Da Terra De Teus Pais Sai Da Olha Que Coisa Tremenda Está Lá Em Gênesis Capítulo 2 Deus Diz Não Basta Apenas Sair Da Casa Sai Da Terra O Que Prendia Abraão Ei Querido Olha Para Cá Isso É Poderoso O Que Prendia Abraão Era Tão Forte E Se Ele Saísse Da Casa Não Seria O Bastante Deus Disse Sai Também Da Terra Dos Teus Pais Ou Seja Estou Disposto A Te Dar Coisas Grandiosas Mas Este Lugar Esta Terra Da Terra Tudo Quem está Ouvindo A Voz De Deus Aqui Nesse Lugar Agora Levante As Suas Mãos E Adore Ao Senhor Adore A Ele Adore A Ele Adore A Ele Adore A Ele E E E Já Era Para Ter Chegado Já Era Para Ter Alcançado Coisas Grandiosas Mas Você Ainda Está Preso A Coisas Do Passado Deus Está Dizendo Vai Ter Que Largar Deletar Apagar Em Definitivo Jesus Dizia Para Aquele Discípulo Discípulo Eu Quero Te Levar Do Outro Lado Sabe O que Aconteceria Depois Daquele Lugar Lá Do Outro Lado Mar Sabe Jesus Está Dizendo Para Aquele Homem Homem Tu Vai Provar Das Coisas Grandiosas Do Meu Reino Tu Vai Ver As Libertações Tu Apenas Não Vai Assistir Tu Será Um Ministrante Comigo Tu Será Um Pregador Tu Serás Um Profeta Também Comigo Mas Tu Precisa Quebrar As Alianças Do Passado Aqui E Agora Quem Está Ouvindo A Voz Do Todo Poderoso Adore O Adore O Nome Dele Adore O Nome Dele Oh Glória Deus Oh Glória Deus Oh Glória Deus Oh Glória Deus Jesus Olha Para Ele E Diz Meu Filho Tu Precisa Deixar A Tua Família Entender O Amor A Tua Família Não Pode Ser Superior Aquilo Que Eu Tenho Para Sua Vida Aí Quando Jesus Diz Isso Para Ele Ele Diz Não Mestre Eu Não Posso Preciso Viver Com Os Meus Pais Um Tempo Preciso Estar Lá Depois Da Morte Do Meu Pai Depois Da Morte Da Minha Mãe Ah Depois De Tudo Que Acontecer Lá Mestre Aí Eu Vou Te Procurar Jesus Está Dizendo Deixe A Tradição Tu Precisa Abandonar Agora A Tradição Tu Precisa Largar De Mão Agora A Tradição Ou Quem Está Ouvindo A Voz De Deus Adore O Nome Dele Aqui Agora Agora Você Quer ver Um Outro Homem Que Estava Preso A Tradições Moisés Ou 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 Como a Voz De Deus Aqui É Real Levante As Suas Mãos É Dória Ele É Uma Presença Tão Gostosa Do Espírito Santo Oh Glória Oh Glória Oh Glória Eu Tenho A Certeza Plena De Que Foi Deus Que Me Deu Esta Palavra Eu Tenho A Certeza Plena De Que Tua Vida Vai Começar A Mudar Eu Tenho A Certeza Plena De Que Maldições Serão Quebradas Esta Noite Porque Estas Maldições Estão Ligadas Ao Passado Só Tem Crer Nisso Dá Um A Plauso Poderoso ao Senhor Só Olha Para Moisés Hebreu De Nascença Mas Que Está Na Terra Do Egito E Diz A Bíblia Que Ele É Formado Em Toda Ciência Do Egito Olha Que Coisa Interessante Moisés Conheceu O Perço Da Cultura Do Mundo De Sua É É Tem Noção Do Que É Isso O Que Havia De Referência Em Cultura No Mundo Daquela É É Estava No Egito Moisés Conheceu Tudo Em Mínimos Detalhes Historiadores Dizem Que Moisés Por Diversas Vezes Foi Conduzido Por Faraó E Suas Filhas Ao Templo De Um Deus Que Havia Na Terra Do Egito Num Dos Templo Numa Das Divindades Que Era Adorada Na Terra Do Egito Chamada Deus Sol Por Diversas Vezes Moisés Esteve Lá Até O Dia Que Deus Observa O Quanto Moisés Está Se Envolvendo Com Aquilo E Diz Moisés Não É Isso Que Eu Tenho Para Ti Moisés Presencia Uma Uma Disputa Uma Covardia Entre Um Egípcio Um Hebreu Seu Sangue Hebreu Fala Mais Alto Ele Entra No Meio Daquela Disputa Por Contra Disso Ele Comete Algo Que Ele Jamais Imaginaria Cometer Ele 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 Mata Aquele Egípcio Ele Tem Que Sair Ele Tem Que Fugir Aí Ele Vai Para O deserto Lá No deserto De Midian Deus Diz assim Moisés Agora Está 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 Hora De Se Levantar E Ir Para O Egito Libertar O Meu Povo E Ele Diz Eu Não Posso Ir Porque Já Sou Pesado De Boca Ou Seja Tudo Que Eu Aprendi Lá Acabou Não Falo Mais Aquela Língua Não Tenho Mais Aqueles Costumes Deus Diz Mas Era Isso Que Eu Queria Era De Que Este Deserto Mudasse A Tua Vida Por Completo Aquele Homem Poderoso Chefe De Exército No Egito Grande Culto Agora Pastor De Ovelha É Um Homem Que Toma Conta De Ovelhas É Um Homem Simples Deus Diz Agora Levante-se E Volte Ao Egito Deus Apareceu A Ele Dentro De Uma Fogueira De Uma Sarza Quando Ele Viu Aquele Clarão Ele Se Aproxima Como Um Curioso E Deus Diz Eu Estou Aqui Tira A Sandália Dos Teus Pés Sabe O que Deus Está Dizendo Agora O Passado Não Vai Mais Te Prender Esse Clarão Que Você Está Vendo Nesta Fogueira Acesa É Mais Forte Que O Eu Sou Do Templo Sol Onde Tu Estavas Agora Tu Vai Me Conhecer De Verdade Você Sabe Eu Tive Uma Experiência Que Eu Nunca Mais Me Esqueço Alguns Anos Atrás Lembro Literalmente Disso Em 2005 Quando Estive Nos Estados Unidos Da América Pela Primeira Vez Eu Fui A Casa De Uma Senhora E Aquela Senhora O Pastor Me Chama Me Convida E A Casa Dela E Ela Diz Para Minha Pastor Eu Eu Sou Uma Mulher De Oração Desta Igreja Eu Tenho Orado Muito Nesta Igreja Eu Tenho Orado Pelo Meu Pastor Eu Tenho Levantado Como Coluna De Oração Mas A Minha Vida Não Muda Eu Sei O Que Acontece Ela Sempre Está Atolada Em Dívidas Ela Sempre Está Envolvida Por Situações Diversas Ela Já Está Há Anos Aqui Nesse País Eu Não Sei O Que Está Acontecendo Com Ela Por Favor Vamos Orar Estava Naqueles Dias Uma Campanha Longa De Jejum E De Oração Dias Anteriores Deus Já Tinha Me Mostrado Algumas Coisas Naquela Cidade Deus Já Tinha Me Mandado Fazer Algumas Coisas Dentro Da Cidade Alguns Atos Proféticos Dentro Daquela Cidade E O Pastor Olhou Para Mim E Disse Eu Creio Que Deus É Contigo Porque Tudo Que Aconteceu Aqui Até Hoje Ele Disse Mas Tudo Que Eu Espero É Que Deus Faça Uma obra Dentro Da Da Casa Desta Mulher Na Vida Dela Agora Eu Disse Para Ela Então Nós Vamos Orar Lembro Como Se Fosse Agora Era Fevereiro Muito Frio Eu Chamei Aquela Mulher E Disse Vamos Orar Nós Começamos A Orar E Passaram 30 40 Minutos De Oração E Eu Percebia Que Alguma Coisa Estava Errada Dentro Daquela Casa Ela Morando Sozinha Eu Estava Com Pastor E Com Sua Esposa E Eu Percebendo Que O Eu Vou Te Dar A Resposta O Senhor Me Disse Levante Se Diga Para Ela Que Você Precisa Entrar No Quarto Onde Ela Dorme Eu Disse Meu Deus Mas É A Primeira Vez Que Eu Vejo Eu Estou Dentro Da Casa Dela Na Frente Dela E O Senhor Me Disse Que Eu Preciso Entrar No Quarto O Ela Dorme Eu Disse Para Ela Querida Deus Me Disse Algo Aqui E O Que Deus Acabou De Me Dizer É Meio Estranho Mas É O Que Ele Me Disse Ela Estava Disposta Ela Disse Para Minha Pastor Não Quero Saber O O Que É Se O Deus Está Dizendo É Para Mudar Minha Vida Diga Por favor Deus Me Diz Que Eu Preciso Entrar No seu Quarto Onde Você Dorme Precisa Abrir O Armário Eu Falei Senhor Aí Não Eu Chamei Ela Falei Querida Deus Me Disse Um Negócio Aqui E Agora Eu Acho Que Deus Foi Longe Demais Ela Até Riu E Ela Disse Como Pastor Por Por favor Me Explica Ela Do interior Do Brasil E Ela Assustada Que Esse Jeito Nosso Carioca Eu Falei Querida Deus Me Disse Que Seu Armário Tem Que Ser Aberta Ele Me Mandou Abrir Seu Armário Ela Abriu As Portas Do Armário Quando Ela Abriu Deus Me Disse Agora Peça Permissão A Ela Para Revirar Toda A Roupa Dela Falei Jesus Eu Estou Louco Eu Olhei Para Ela Falei Querida Deus Me Disse Que Eu Tenho Que Revirar Sua Roupa Toda Ela Me Disse Pastor Se O Mudança Da Minha Vida Eu Quero Eu Começo A Tirar As Roupas Eu Vou Abrindo As Gavetas E Vou Tirando Tudo De 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 Deus Me Disse Aí Em Cima Nesse Compartimento Do Lado Esquerdo Põe A Mão Lá No Fundo Eu Subi Na Cadeira Quando Eu Pus A Mão No Fundo E Trago A Minha Mão Veio Algo Na Minha Mão Duro Como Se Fosse Pedra Quando Eu Olhei Era Uma Santa Pequena Eu Não Me Lembro O Nome Daquela Santa E Eu Peguei Aquilo E Quando Eu Peguei Aquela Mulher Deu Um Grito Caiu De Joelho No Chão Começou A Chorar E Disse Aí Não Espírito Santo Me Tá Entendendo Que Essa Noite É Uma Noite De Libertação Quem Crer Nisso Levanta As Mãos E Glorifica O Todo Poderoso Ela Disse Aí Não Eu Disse Por Que Não E Ela Chorava Incontrolavelmente Ela Conseguiu Se Controlar Um Pouquinho Ela Disse Pra Min A Minha Avó Deu Esta Santa Pra Minha Mãe Minha Mãe Viveu Os Anos De Toda A Vida Dela Com Esta Santa Nas Mãos Quando Eu Estava Saindo Do Brasil Pra Vim Pra Cá Minha Mãe Já Estava Entre A Vida E A Morte E Um Dia Minha Mãe Disse Pra Mim Entre A Vida E A Morte Dentro Do Hospital Ela Pegou Esta Santa Deu Eu Peguei Aquilo Na Mão Pastor Eu Peguei Esta Santa E Ela Me Acompanha Até Hoje No Dia Que A Minha Mãe Morreu Eu Levantei A Minha Cabeça Pro Céu E Falei Deus Me Peça Tudo Menos Pra Largar Isso Ela Está Comigo Até Hoje E Eu Olhei Pra Ela E Disse Se Tu Queres Mudar De Vida Quebre Esta Desgraça Agora Aquela Mulher Falou Espere Um Pão U Apureca Meu Deus O Apego Que Ela Tinha Aquilo Era Tão Grande Que Ela Sentou Olhou Pra Mim O Pastor Dela Não Sabia Tomou Um Suxo Ele Não Tinha Palavras A Esposa Do Pastor Não Sabia O Que Dizer Eu Sabia Que Na Mente Deles Eles Estavam Entendendo O Por Que A Vida Daquela Mulher Não Estava Rompendo Depois De Alguns Minutos Ela Disse Pastor Eu Estou Numa Indecisão Eu Disse Eu Vou Embora Eu Vou Voltar Pro Hotel O Estou Hospedado Ou Tua Vida Muda Aqui Agora Tu Quebra Isso Ou Então Tu Nunca Mais Vai Mudar De Vida Porque A prioridade Na tua Vida Não É Deus É Isso Aqui Ela Pegou E Disse Se Pra Minha Vida Mudar Eu Tenho Que Largar Isso Eu Vou Fazer Isto Agora Eu Disse Pra Ela Vem Comigo Tá Consciente Do Que Tu Está Fazendo Ela Disse Estou Eu Disse Vamos Lá Fora E No Meio De Um Frio De Mais De De Dez Graus Abaixo De Colocamos Aquela Imagem Em Cima Da Pedra Eu Falei Pega A Marreta E Tu Mesmo Vai Quebrar Não Sou Eu Porque Quem Decide Mudar De Vida É Você Ela Ia Quebrando Com Tanta Força E Quando Aquilo Estava Esmiuçado Era Uma Imagem De De Mármore Quando Aquilo Estava Esmiuçado O Espírito Santo Desceu No Meio Daquela Neve Aquela Mulher Cantava Em Línguas Estranhas Hoje Ela Tem Mais De Cinquenta Pessoas Que Trabalham Para Ela Ela Viaja O Mundo A Vida Dela Nunca Mais Doe A Mês Ela Decidiu Romper Jesus Estava Dizendo Isso Para Aquele Discípio Se Tu Romperes Com A Tradição Se Tu Romperes Com Aquilo Que Te Prende Eu Não Sei O Que É Que Está Te Prendendo Mas Esta Palavra É Para Você Que Está Aqui Eu Olho Para Você E Eu Vejo Pessoas Aqui Presas Presas A Dogmas Presas A Costumes Presas A Tantas Coisas Que Você Diz Isso Aqui Eu Não Largo De Jeito Nenhum Isso Aqui Não Deus Pode Me Pedir O Pesso 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 Pessoas Estão Aqui Que Entraram Aqui Nesta Noite Que Andam A Vida Inteira Afirmando Eu Tenho Certeza Que O Meu Casamento Não Vai Dar Certo Sabe Por Que Porque Nenhum Casamento Deu Certo Na Minha Família Eu Tenho Certeza Que Eu Não Vou Realizar Porque Ninguém Realizou Nada Na Minha Família Eu Tenho Certeza Não É Só Olhar Para A História Dos Meus Antepassados Ninguém Realizou Nada Ninguém Conseguiu Largar Nada Esses Dias Assistiam Uma Matéria Na Televisão Um Rapaz Pedindo Para Voltar Para A Esposa Dizendo Sabe Por Que Eu Me Separei Da Minha Mulher Porque Meu Pai Foi Viciado Em Cachaça Minha Mãe Foi Viciada Meus Avós Foram Viciados E Aquele Apresentador Que nem Crente Era Disse Rapaz Acredite Que a Tua Vida Pode Mudar Agora Ele Diz Já Tem Quatro Meses Que Eu Não Ponho Um Gole De Bebida Alcoólica Na Confirmando Tudo Que Eu Estou Dizendo Aqui Agora O Espírito Da Profecia Me Manda Te Dizer Aqui E Agora Neste Lugar Se Você Decidir A Crer Que Estas Coisas Do Passado Não São Superiores Aquilo Que Existe No Meu Reino Para Ti Diz O Senhor Eu Começo A Mudar A História Da Sua Vida Aqui E Agora E Quem Crer Recebe Dá Um Aplauso Poderoso E Um Grito De Júbilo Ao Senhor O Caralhado Para Você Fique De Pé Aonde Você Está Ou A Mansão De Deus Aqui Neste Lugar Agora Aonde Você Está Oh Glória A Mãos São Tão Gostosa De Deus Aqui Neste Lugar Eu Vou Lhe Pedir Para Segurar Nas Mãos De Quem Está Do Seu Lado E Agora Feche Os Corredores De As Mãos A Quem Está Do Outro Lado Eu Eu Quero Orar Por Pessoas Que Estão Decididas A Romper Eu Quero Orar Por Pessoas Que Estão Decididas A Quebrar Todo Elo Que Lhes Prende Ao Passado Pessoas Que Estão Decididas A Romper Com Tudo Que Lhe Prende Ao Passado Você Sabe Que Tem Pessoas Que Estão Aqui Nesta Noite Mulheres O Espírito De Deus Me Faz Ver Isto Eu Poderia Chamar Você Mas Eu Não Vou Te Chamar Porque Você Sabe Que O Eu Vou Dizer Aqui Agora É Muito Sério Você Até Trocou De Marido Porque O Primeiro Marido Que Você Te Fez Muito Mal Mas Sentimentalmente Você Ainda Está Ligado Ao Marido Anterior Isso Está Te Impedindo De Ser Feliz Não É Só Para Mulheres É Também Para Homens Você Está Aqui E Por Conta Das Traições Que Você Viveu De Infidelidade Que Envolveu Tua Vida Conjugal Você Está Preso Presa A Pessoa Anterior Com quem Você Está Atualmente Você Não Declara Isso Com a Sua Boca Você Disse Na Tua Mente Eu Nunca Posso Dizer Isto Para Esta Pessoa Você Está Usando Um Relacionamento Atual Para Tentar Esquecer O Anterior Só Que Isso É Um Histórico De Sua Casa E Família Mas O Senhor Te Trouxe Este Lugar Esta Noite O O Senhor Me Manda Te Dizer Se Tu Tomares Esta Decisão De Largar De Pisar Em Cima Deste Passado Eu Eu Vou Agir Dentro Da Tua Mente Agora Oh Querido Adora Teu Deus Você Não Tem Ideia Do Que Deus Está Fazendo Aqui Agora Adora O Teu Deus Se Você Quiser Se Manifestar Se Manifeste Isso É Uma Decisão Sua Mas Se Você Quiser Ficar No Lugar Onde Você Está Fique No Lugar Onde Você Está Eu Não Estou Aqui Para Te Constranger Mas Uma Coisa Eu Tenho Certeza Tua Vida Nunca Mais Diz O Senhor Quem Cremiço Glorifica O Todo Poderoso Nesta Noite Uma Nova História Deus Tem Um Novo Tempo Tem Tudo Tudo Aquilo Que Perdido Foi Ouvirei 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 Já nada, nada, você está aqui nessa noite, nada, nada, esses dias eu orei, orei por uma moça, ela disse, pastor, eu até fui a frente, eu aceitei a Jesus, mas os meus pais ainda estão envolvidos em feitiçaria, meus irmãos ainda estão envolvidos em feitiçaria, sabe o que eu percebia? Aquela moça tinha medo, o passado ainda estava lhe prendendo, estendi as mãos para orar por ela, os demônios se manifestaram no corpo dela e ela se sentiu um pouco envergonhada, eu disse, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, eu fiz com ela uma oração, ela quebrou todo o elo do passado ali naquela oração e o que aconteceu? Os demônios perderam a guerra na vida dela naquele dia. você vai orar comigo em nome de Jesus. O que estava te prendendo vai ser destruído aqui agora, alguém crê? Alguém crê no que eu estou dizendo como profeta de Deus, este lugar. Históricos terríveis que aconteceram dentro de tua casa, tantas coisas terríveis que aconteceram dentro dos teus antepassados, tantas coisas que você está vivendo esses dias com medo, assombrado, dizendo, lá vem esse mal, vai se repetir em mim novamente, o Senhor está me dizendo, não, se tu creres que eu sou o teu Deus, eu vou quebrar este mal esta noite e tu vai andar em liberdade. Se você crê nisso, glorifica o teu Deus nesse lugar. O espírito da profecia está aqui neste lugar esta noite, o passado não vai mais te prender, todo o elo, toda a corrente, você vai tomar uma decisão e vai dizer, eu vou abrir mão, eu decido a mudar de vida, recantarabas, recantarabarabas. Você vai orar comigo em nome de Jesus? Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu oro, diga mais sorte eu oro nesta noite. Eu creio que esta palavra veio de Deus para minha vida e agora eu declaro em alto e bom som, em alto e bom som, com a minha voz e eu sei que o meu Deus ouve a minha voz nesta noite. Então, eu oro agora e declaro em o nome de Jesus. Diga comigo sobre mim, está o sangue do Cordeiro, as armaduras de Deus estão comigo agora e eu declaro tudo, tudo que me amarrava, que me prendia ao passado, que me trazia medo, infelicidade, pavor, espanto, tudo em o nome de Jesus, seja quebrado, aniquilado, destruído, destruído, debaixo dos meus pés. Pode pisar em cima sem medo, diga, debaixo dos meus pés. Diga mais uma vez, debaixo dos meus pés. Agora, diga, e eu me levanto livre para viver um futuro extraordinário que o meu Deus tem para mim. Amém! going! Ah... Agustar! Uma nova história, erga tua voz, profetiza Uma nova história Que coisa tremenda começa o novo de Deus hoje Ouvirei, ouvirei Então viva, então caminhe Então vai, vai, uma nova história Ouvirei, ouvirei Eu quero fazer ainda uma outra oração Você que está aqui nessa noite E você sabe que o Espírito Santo falou com você Você não pertence a nenhuma igreja evangélica Você está afastado da casa de Deus Fraco na fé Eu não vou dizer você que está desviado Quem está desviado é o diabo Para ele não tem mais jeito, mas para você tem Você está afastado da casa de Deus Você está fraco na fé Você nunca teve um encontro real com Cristo Pessoal, um encontro íntimo Uma mudança total, radical e completa de vida Você precisa disso Você está dizendo que eu preciso de outra religião Não É uma mudança de vida Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica Você que está afastado da casa de Deus E está aqui nesse culto E você sabe Que você precisa mudar de vida hoje Eu tenho um desafio para você Se você quer mudar de vida Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica E está afastado da casa de Deus E quer mudar de vida hoje e agora E você pode fazer isso E tem esse direito Se você quer fazer isso Aonde você está Levante uma de suas mãos Para que eu identifique você Alguém que quer tomar esta decisão agora Tem ali uma querida Deus te abençoe Tem mais um lá atrás Deus te abençoe Tem mais gente lá atrás também Aqui à minha direita Mais alguém, mais alguém Tem mais gente aqui Tem gente lá em cima Tem mais gente lá atrás Eu queria te pedir com muito carinho Você que levantou uma de suas mãos Por gentileza Saia do lugar onde você está E vem aqui à frente no altar agora Vem Vem, meu filho Vem, minha filha Vem romper com esse passado Vem Vem Vem, tem mais gente vindo Pode aplaudir mais forte Vem Deus tem uma nova história pra você Um novo tempo Deus tem Vem, minha filha Vem Tudo aquilo Olha, tem mais gente vindo Você que está em cima Pode ser Você que está à minha direita Aqui em cima A minha esquerda Vem Vem, querido Vem, querido Vem, querido Uma nova história Vem Olha quantas pessoas lindas Deus ama Chega a hora de mudar de vida Vem, vem 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 Eu estou esperando você descer Tem gente lá em cima Tem gente à minha esquerda À minha direita Tem mais pessoas aqui embaixo Espírito Santo tem uma obra linda Com você hoje ainda Mas tem tantas coisas que me envolvem Não importa o que está te envolvendo O que importa é que o Espírito Santo Tem uma obra linda para fazer na sua vida agora Demônio nenhum pode prender você aí Nada pode te impedir Pastor, eu estou aqui meio cansado Eu não sei o que está acontecendo comigo Alguma coisa está me segurando Peça alguém, um servo, uma serva de Deus Que está perto de você para te ajudar Mas decida mudar de vida nesta noite Porque o passado não vai mais te prender Você crê nisso A tradição não vai mais te prender Meu pai foi assim, minha mãe foi assim Minha bisavó foi assim, eu vou morrer assim Mentira do diabo Deus tem o melhor para a sua vida hoje Vem minha filha, vem Aplauda Jesus pela vida dela Vem, ô glória a Deus Ela está chorando Porque o Espírito Santo tem uma obra linda com ela Vem também querida Aplauda Jesus bem forte Uma nova história Deus tem Um novo tempo Vem Ele tem Nada vai impedir isso Tudo aquilo que Ele com a tua voz Te abençoarei Nós vamos orar agora Em o nome de Jesus por estas pessoas Se tem mais alguém pode vir aqui a frente agora Na igreja vai orar Vou pedir ao pastor Odilton para fazer esta oração E a igreja vai entrar em concordância E vamos abençoar e ligar estas pessoas No reino dos céus em nome de Jesus Estenda as suas mãos Meu Deus e meu Pai em nome de Jesus Nós agora colocamos estas vidas nas tuas mãos Eu quero agora Senhor pedir O milagre do novo nascimento Ó Deus Que o teu sangue O sangue da cruz Venha sobre estas vidas agora Que Satanás o acusador Não tenha mais de que acusar Perdoa todos os pecados Ó Deus Escreve o nome no teu livro Santo Toda cadeia Toda corrente Toda prisão Seja agora quebrada Toda maldição do diabo Seja anulada agora Toda feitiçaria Bruxaria Toda obra Para amarrar Para paralisar estas vidas Nós agora declaramos Que está cancelado Todo pacto anterior Todo sentimento Que amarra Que oprime Que impede Que paralisa Eu te repreendo agora Em nome de Jesus Espírito maligno Que oprime Que amarra E que prende O Senhor Jesus Te repreende agora Em nome de Jesus Deus Nós declaramos A libertação E um novo tempo Para estas vidas Em nome De Jesus Amém E graças a Deus Você pode aplaudir O Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos Eu quero oferecer Para você Um presente Dessa igreja Em nome do pastor Silas Que é o pastor Da igreja Um livro Queremos dar um livro De presente Que vai ajudar Na sua caminhada Na sua fé Um livro de autoria Do pastor Silas Ao Senhor Em nome do Senhor Oremos A noite repleto E a paz de Cristo.